Fala galera, tudo bom? Meu nome é Fernando Sabela, a gente tá em mais um vídeo aqui do canal Bike Guru. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a bike nova que eu montei, que é uma Specialized Crux S-Works pra Gravel. Essa é a terceira bike Gravel que eu tenho. Tive uma Niner BSB RDO, que eu gostei bastante, foi minha primeira Gravel Bike. A BSB é uma bike de ciclocross, mas que aceita pneus mais largos. Eu vendi essa bike quando eu comprei uma Conago Prestige, que é a que eu andava até pouco tempo. Mas a Conago, como eu já disse nos outros vídeos, é uma bike meio rígida demais, meio dura pra longas distâncias. Bom, no vídeo passado eu coloquei pra vocês um comparativo entre o quadro da Diverge e o quadro da Crux, os dois da Specialized. Esse quadro da Crux eu preferi em relação ao Diverge porque é uma geometria mais parecida com a bike que eu tenho de estrada, que é a Tarmac. Os dois tem quase o mesmo espaço pra colocar os pneus mais largos, mas eu preferi o quadro da Crux também porque o que eu tinha oportunidade de pegar era um quadro S-Works e o da Diverge não era um quadro S-Works. A primeira ideia de montar essa bike era pra colocar pneus lisos, esses pneus aqui, ó, para a Racer Gravel King, que estão guardadinhos aqui. Em 2019 eu tenho um projeto de correr as clássicas da Europa, volta de Flandres e Paris-Roubaix com essa bicicleta. Isso aí tá guardadinho pra gente usar em 2019 e vai dar certo. Mas, como eu percebi que tinha espaço pros pneuzões lá, quase o pneu de mountain bike, comprei um par de Renegade S-Works 29 1.8 e coube na bike. Eu tive que fazer adaptações, trocar as rodas, eu tinha pensado em colocar um par de ZTR Crest 29, mas usar o ZTR Crest Mark III são muito largos. Eu coloquei umas rodas que eu tinha já, umas rodas Prime, que são excelentes essas rodas, como eram os Alex Rings. E deu certinho, passa perto, pneu bem pertinho, mas não pega não, mesmo com barro, já andei com ela com barro, não teve problema algum. Pessoal, fui lá na Ponto Bike, o Luquinha, lá da Ponto Bike e o Ricardo da La Maglia, ficaram me dando uma força e a gente ficou até tarde da noite lá montando a bike, foi muito legal. E no final até rolou uma pizza. Vamos dar uma olhada aí, pessoal. E no final até rolou uma pizza. 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 Bom, como vocês viram, eu montei a bike com dois volantes. Tem um pessoal falando aí sobre a tendência de usar um volante só na Gravel, mas eu já usei um volante e eu prefiro os dois volantes por causa do escalonamento das marchas no K7. Então são dois volantes na frente, 46-34 e atrás 11-32. Eu usei o grupo Ultegra R8000 da Shimano, então o câmbio traseiro dianteiro R8000. Os freios que estão nelas não são os freios definitivos, que ainda não chegaram, comprei os freios TRP, mas ainda não chegaram. Estão com os freios emprestados da minha mountain bike, que está parada no mundo que a minha mountain bike faz muito tempo. O cockpit, ou seja, mesa, guidão S-Works, canote S-Works, selen tupê S-Works, selen que veio na minha hold e que na minha hold eu coloquei um physique Arione e deixei o tupê para Gravel. Pé de vela FSA K-Force BB30 170, gosto de pé de vela 170, os pedais Time Attack, suportezinho de caramaiola Arundel, que é bem firme, dificilmente a caramaiola cai dele, nunca caiu comigo a caramaiola. E a bike ficou com um peso bem interessante, porque assim, eu não fiquei pensando em fazer uma bike muito leve não. Não, não estava com a intenção de fazer uma bike weight wheelie, mas ela ficou com 7,940. Cerca de 300, 400 gramas quase, mais leve que a minha com o Nago e mais leve que a Niner que eu tinha também. Com a S-Works Fact 11, então isso aí contribuiu pra caramba. A bike é muito confortável, a geometria é muito parecida com a Tarmac de estrada, então você fica 3, 4 horas pedalando com a bike e não sente dor nenhuma. É uma montagem da bike que eu fiz, não é uma montagem, podemos dizer assim, turística, é uma montagem agressiva, sem espaçador embaixo da mesa, eu sempre gostei de andar assim. E mesmo assim ela é muito confortável, os pneus ajudam com certeza, os pneus 1.8. E o quadro absorve bastante os impactos, é um quadro bem confortável, eu já falei com o pessoal, conversei aí, o pessoal usa pra fazer aqueles randonneiros, pra fazer Aldax, e é uma bike muito legal, muito confortável, eu gostei demais. Beleza? Quem quiser também adicionar a gente, tá lá no Instagram, bike.guru. Se você gostou do vídeo, dá um like, assine o canal, passe pros colegas, toque o sininho pras notificações, qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer crítica, sugestão, coloca aí embaixo que a gente responde. Beleza, galera? Abraço. Tá. Não, calma aí não, deixa eu aparecer aí também. Quem que não come tomate? Eu te vi. Ah, vai lá. Vai lá. Oi?